Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui nesse terceiro videozinho de preparativos do aniversário da Manu, eu vim aqui para mostrar os rótulos que eu fiz personalizados, os rótulos e as caixinhas também, e algumas coisinhas também que tem ali, vim mostrar para vocês, eu tirei tudo de um sitezinho que tem, que se alguém quiser saber o endereço do site, só me deixar aqui nos comentários, que eu boto aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tirei os moldes de lá, as artes, né? E só coloquei o nome dela, ou coloquei o que eu queria escrever e imprimi. Confesso que só foi um pouco difícil na hora de imprimir, na hora de escrever um nome é super fácil, só você escolher qualquer programa aí que você use, tipo Word, você pode fazer lá também, só escrever o nomezinho que você quer, ou o que você quiser escrever, enfim, e colocar para imprimir. O ruim é que no site tem algumas medidas lá, tá? Só que algumas coisas não tem, daí eu tive que ficar medindo, daí saía errado, aí imprimia, aí tive que medir de novo, enfim, sabe? Eu fui assim, aprendendo, fazendo mesmo. Mas dá para fazer legal em casa, você economiza bastante, tá? Porque hoje em dia tudo relacionado à festa tá um absurdo de caro, então tudo que você puder fazer em casa vai ser bem econômico para você. Então vou mostrar aqui para vocês as coisinhas que eu fiz, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo dos dois vídeos que eu fiz, tá? Já dos preparativos dela, que já tá aqui no canal, que o primeiro é o início dos preparativos, o segundo é mostrando as embalagens e o tema da festa, tá? Que vai ser realeza, como eu já falei. Bom, então vamos lá, vou mostrar aqui o rótulo da maletinha. Gente, quem não souber o que que é, volta lá nesse vídeo dos embalados, tá? É o segundo vídeo de preparativos, porque eu não peguei para mostrar aqui, só tem os papéis mesmo com os rótulos, tá? Então esse aqui vai ser, ainda nem cortei, tá? Alguns eu cortei e outros eu deixei assim em papel mesmo, porque fica mais fácil para mostrar para vocês. Ó, esse aqui é da maletinha, vai ficar assim, ó, vai ficar assim escrito Manuela, meu primeiro aninho, tá vendo? Esse é o da maletinha, esse aqui é o do saquinho metálico, tá? Aquele saquinho... Opa! Tem gente que fala saquinho zíper, né? Mas eu chamo de saquinho metálico, também escrito Manuela, primeiro aninho. Esse aqui é do Squeeze, eu peguei um aqui para mostrar para vocês, é esse aqui, ó, tá? Aí serão esses rótulozinhos. Dê, Manu? Esse aqui é do baldinho de pipoca, ó, eu amei esse aqui, gente, esse aqui eu tive que dar uma montada, porque não vem assim lá no site, aí eu tirei só o fundo e a coroazinha eu peguei no grupo e montei esse aqui mesmo, eu montei essa arte. Gente, calma aí, filha. Esse aqui é para o baldinho de pipoca. Opa! Esses aqui, gente, eu... Eu ainda não sei se eu vou colocar no... Como é que é o nome? Opa, mosquito, mosquito, mosquito. Não sei se eu vou colocar no tubete, tá? Isso aqui não é papel adesivo, não. Isso aqui é papel coché. Então, ele não é adesivo, eu só vou recortar e colar, assim, tipo um aplique mesmo. É, filha, fala! Meu aniversário! É... Então, acho que esse vai ser do tubete e talvez também alguns da latinha também vou fazer em papel adesivo, porque o que eu fiz aqui, ó, deixa eu mostrar aqui da latinha que eu cortei, acho que ficou meio pequenininho, ó, escrito Manuela. Será que dá para vocês verem? Escrito Manuela? Eu achei que ficou bem pequenininho. Aí eu não sei se eu vou usar esse ou esses daqui, que tem o número 1 e a letra N. Ainda não sei. Então, isso aqui seria das latinhas. Isso aqui são umas tagzinhas que eu fiz para grudar no saquinho metálico. Uma tagzinha, né? Está escrito Obrigada. Obrigada pela presença. Manuela, primeiro aninho. E aqui é a data de nascimento dela. 20 do 6. Opa! Data de nascimento? Não. É, o dia 20 é o dia que ela nasceu, né? 2015, não. Mas eu botei no dia 20, porque a festa vai ser dia 27, uma semana depois, porque não tinha vaga, né? Mas eu coloquei aqui no dia 20 mesmo. Aí aqui eu imprimi alguns... Opa! Opa! Já estou acabando, só um minuto. Aqui algumas forminhas, ó. É, filha. Mas eu acho que essa aqui vai ficar muito grande. Eu vou ter que imprimir algumas menores também. Tem mais ali, gente. Eu só peguei algumas para mostrar mesmo. E aqui é as caixinhas de leite. Caixinhas milk. Eu até já montei uma para ver como é que iria ficar. Na verdade, eu montei três caixinhas para ver como é que iria ficar. E eu gostei... Não repare o fundo musical aí, tá, gente? É minha cantora oficial. É... Caixinha milk. Eu achei muito fofa essa caixinha. Eu montei três ali para ver qual que iria ficar. E eu gostei de duas. Eu acho que a terceira... Eu não vou ficar, não. Deixa eu mostrar aqui logo as caixinhas. Olha que fofo, gente. Essa aqui é a caixinha milk, ó. Esse laço aqui é provisório, tá? Eu botei só para ver como é que iria ficar. Mas não vai ser esse. Vai ser um dourado mais clarinho. E eu amei. Amei essa caixinha aqui. Muito fofa. Imprimi também a caixinha shiny box. Mas eu achei ela bem pequenininha, né? Então... Mas acho que vou botar essas duas mesmo. Acho que eu não vou fazer mais caixinhas, não. Vou botar essa aqui também. Muito fofa, gente. Amei. E aqui eu escrevi, ó. Obrigado pela presença. E tem essa aqui também. Caixa pirâmide. Só que... É bonitinha. Só que essa eu não vou botar. Porque... Ela tem que ser toda colada. Então, para os convidados abrirem, com certeza eles vão rasgar a caixinha. E eu sou contra fazer lembrancinha para as pessoas jogarem fora. Isso desde o meu chá de revelação. Eu já venho falando que eu gosto de fazer coisas que as pessoas possam guardar, né? De lembrança mesmo. Oh, essa aqui eu não sei se eu montei errado, né? Mas eu acho que ela é... Calma aí, filha. Toma aqui a garrafinha. Opa. Toma, garrafinha. Ih, que brinca aí com essa garrafa. É... Eu acho que ela é toda de colar mesmo. Então... Eu não vou colocar essa. Se for toda de colar assim mesmo. Se não for, ainda vou escrever aqui do lado ainda. Enfim, tudo vocês vão ver. Tá faltando aqui o rótulo do Guaranazinho. Que eu fiz o baldinho de pipoca. Vou colocar uma pipoquinha de micro-ondas. E... Um Guaranazinho, tá? Então falta o rótulo dele. Falta também o rótulo do... Do potinho de algodão doce. Mas eu não sei qual vai ser o tamanho, como vai ser o pote. Por isso eu ainda não fiz. Mas vou mostrar para vocês com certeza. Quando estiver tudo pronto, decoradinho, eu vou mostrar também, tá gente? Aqui é a da marmitinha, ó. Esse aqui eu colei uma para ver como é que ia ficar, ó. Eu estou achando super linda essa decoração de realeza. Super fofa. Então eu acho que vai ficar bem bacana mesmo. Isso aqui... É... Isso aqui é algumas plaquinhas que tinha lá no site. Daí eu só escrevi... Só coloquei esse M aqui, ó. De Manuela. E botei aqui uma hashtag também, Manu faz um, tá? E essas coisas aqui já vieram escritas, mas tem lá também para você fazer. Aí tem essa, ó. Melhor festa do ano. E... É... Essa aqui, ó. Essa vai para o Instagram. Tem certeza. Essa mamãe vai colocar no Facebook. Ainda falta recortar, tá, gente? E colocar o palitinho também. É... Estou de olho no docinho. Hum... Ai, ai, ai. Gente, isso aqui ficou muito engraçado. Linda igual a mamãe. Ai, eu coloquei aqui embaixo, ó. Hashtag só que não. Hashtag é a cara do papai. Gente, ela não é nada parecida comigo. Então eu tinha que botar isso aqui. Porque... Felizmente ela não é igual a mamãe. É uma versão do papai melhorada, né? E essa é a cara da riqueza. Que é a realeza, né? Então, gente, essas coisinhas, tá? Pode ficar tranquilo que conforme eu for montando, conforme... Ei, já vou... Conforme eu for chegando coisas novas aí, mais ideias... Mais ideias eu vou... Vou mostrando aí. Caramba, Manoela. Eu vou mostrando pra vocês. É... Eu tô com a ideia também de fazer... De fazer um vídeo, tipo, eu montando as coisas. Montando, decorando, botando lacinho, fitinha, sei lá o que eu vou fazer. É... Montando as coisinhas, o kitzinho em pipoca. Opa! Os doces, tudo. Então... Conforme eu for fazendo aí coisas novas, eu vou mostrar pra vocês com certeza. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito animada, muito, muito, muito ansiosa. Tô doida que chegue logo, assim. Mas eu tô amando fazer essas coisas de preparativos. Eu, particularmente, eu gosto bastante de fazer esses preparativos de festa. Enfim, gente. Eu vou lá, senão a Manu vai ficar mais irritada ainda, tá? Beijo, beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau.